Tá aí pessoal, mais uma vitória do Cruzeiro no Campeonato Mineiro Nessa tarde e noite de sexta-feira de Carnaval O Cruzeiro já abre alas e mete três de uma vez Vai pra cima do Patrocinense Que fez seu primeiro jogo, né? Do Atlético Mineiro, né? Lá na estreia do Campeonato Mineiro E hoje vem jogar com o Cruzeiro e o Cruzeiro deu uma resposta legal O Patrocinense é um time muito bom Porém o Cruzeiro também tá se tornando um time muito bom Muito treinadinho, muito legal mesmo O Nicolas Lacamon, o técnico que chegou Está conseguindo unir várias coisas, dentre elas A gente vê dentro de campo a união dos jogadores ao fazer gol, enfim Ele tá fazendo vários testes, tirando o jogador, colocando o jogador Neste momento aqui, nesse lance aqui Tá mostrando o Fernando Tanto é que é Luiz Fernando Camisa 26 Uma alusão ao ano passado Que ele fez 26 gols, né? Na temporada do ano passado, 2023 E o menino Fernando aqui tá no chapéu aqui Foi pego aqui, enfim Ele entrou e já com pouco tempo de jogo Já fez muitas coisas Então realmente tem qualidade E pra não falar do nosso jogador que eu falo Camisa 10 É o Matheus Pereira O Matheus Pereira tá fazendo chover Cada passe que parece ser passe de cinema Parece que ele sabe colocar com a mão ali na cabeça, nos pés, enfim O primeiro lance foram três assistências dele O Cruzeiro venceu de 3 a 0 Mas as três assistências passaram pelo pé do Matheus Pereira Primeira por Malo Depois da cabeça do Dineno E depois, por fim, pro Arthur Gomes Que com certeza vai ser pai, né? Depois a bola ali na barriga Fazendo alusão a uma criança Então abre alas Que o neném quer chegar Enfim O jogo foi muito bom Foi um jogo rápido Pra uma tarde de sexta-feira Um clima gostoso Não tá fazendo muito frio Também nem muito calor Não choveu Enfim Pra quem foi no campo 20 mil pessoas Aproximadamente Foi um clássico Um jogo muito bom Porque Depois de vir de um clássico Com o Atlético Que foi no sábado O Cruzeiro vence de 2 a 0 Dentro da arena Do principal rival O Atlético Mineiro Joga hoje E vence de 3 a 0 Então o Cruzeiro Realmente A gente tá vendo aí Que o Cruzeiro Tá treinando E os jogadores Todos querem fazer gol Todos que entram Não cai aquele nível não Sabe? Sai um, entra outro Sai um, entra outro E o Cruzeiro Continuindo pra cima ali Uma característica Do Cruzeiro antigo E agora a gente vê O Cruzeiro recente, né? É aquele Cruzeiro Que é insinuante Quer ir pra cima Quer fazer o gol Quer marcar Todo mundo quer marcar Entendeu? E não tem aquela fomeagem Chegar e chutar não A gente tá vendo aí Que os jogadores Tá mais bem colocados aí Tá dando passe Tanto é que Num determinado momento O Teco Nicolas Lacamon Comentou com o Matheus Pereira Que ele tem que ser Mais insensível Tem que chutar Porque ele Tem hora que ele dá Passa que ele tem oportunidade Também de fazer gol Também tem que fazer o dele Entendeu? E o Matheus Pereira Tá insistindo muito Naqueles escanteios, né? Que é o gol olímpico, né? Bem fechadinho ali Quase que entra Então Uma hora vai entrar E a gente já tem muito tempo Que não vê um gol olímpico, né? Então Tá na hora De sair um gol aí Quem sabe o Matheus Pereira Vai fazer um gol olímpico aí Bem No jogo de hoje Dando fim a esses números, né? Foi um jogo muito bom Todo mundo participando Todo mundo que entrou Entrou bem João Pedro entrou bem O Fernando, né? Luiz Fernando entrou bem O Japa também entrou Todos que entraram Entraram muito bem Teve realmente Um jogo muito bonito Nessa tarde Pra quem foi no estádio Teve um excelente espetáculo E agora Nessa sexta-feira de Carnaval Os jogadores Jogaram Vão dar aquela descansada E quinta-feira Tem mais Quinta-feira é o clássico Contra o América Mineiro O América Mineiro também Muito bem Venceu o jogo de ontem A noite De 2 a 1 Então O América também Tá muito bem ali O Cruzeiro também Chegou agora Aos 10 pontos É o líder ali também Do seu grupo E o campeonato mineiro É dividido em 3 grupos O Cruzeiro é líder Do grupo dele Com 10 pontos O América é líder Do grupo dele Com 10 pontos E no grupo do Atlético O Atlético não é o líder O Atlético tem 7 pontos Mas Agora é aguardar e ver Porque O que vale a pena mesmo O que vale mesmo Nesse campeonato É chegar às finais E treinar os jogadores Dando rodagem Para os jogadores Que estão entrando Poder ver aí Quais os jogadores Serão aproveitados Nas demais competições Que virão Que para o Cruzeiro É a Copa do Brasil A Sul-Americana E E o Brasileirão Então São competições Que Exigem muito Dos jogadores O Cruzeiro está indo No mercado Buscando novas peças Que vão sendo encaixados Aos poucos Ali E Aqueles jogadores Que a gente vê Que o Tec está vendo Enfim Que não vai aproveitar Vão despachando Entendeu Vamos ver quem vai ficar Para dar andamento Esse ano E eu acredito Que o Cruzeiro vai forte Numa dessas competições Ou na Copa do Brasil Ou na Sul-Americana O Brasileirão É um pouco mais concorrido Porque Hoje eu vejo isso Que todos os times Da Série A Estão investindo muito Muito mesmo São jogadores Vindo de fora Enfim Jogadores Peças caríssimas Então O Campeonato Brasileiriano Vai ser muito concorrido Então É Fazer o máximo Para tentar pegar Uma vaguinha Da Libertador Quem sabe Talvez Em troza E quem sabe Quanto foi vendido O Montijo Que montou Aquele time O campeão Que o Cruzeiro Foi campeão Duas vezes No Brasileirão Teve o Eto Ribeiro Teve o Rigado Goulay Enfim Naquela época Com o dinheiro Do Montijo Foi feito aquele time Ali E o time Foi campeão Então Eu estou vendo Que é um time Do Cruzeiro Que está sendo Um time unido É um time Que tem A gente Enfim São Pessoas que são Muito vibradores Então São jogadores Que vão chegar Para somar E quem sabe O Cruzeiro Pode beliscar Alguma coisa Mas Para começo De campeonato Para começo Do ano Da temporada Está muito bom É isso aí A janela Fecha agora Em março Então Janete Feira Em março Então Talvez Algumas peças Ainda chegarão Mas Já está bom Talvez Mais um atacante Enfim Porque Tem que dar oportunidade Tem que dar rodagem Para esses meninos Também de base Porque agora Está com os meninos Bons aí O Fernando João Pedro O Japa O Robert Enfim Pedrão Muitos meninos Que estão subindo Do Sub-20 Que vai incorporar Esse time do Cruzeiro E vai dar liga Estou gostando demais Então foi muito bom O jogo de hoje É aguardar Agora o final de semana Esse carnaval Que está vindo Para Belo Horizonte Dizem que 20 dias de carnaval Realmente O Belo Horizonte Não tinha Esse carnaval Mas agora A prefeitura Está investindo Bastante Enfim É muitos dias De carnaval Mesmo que Termine Então 20 dias É uma coisa Até um pouco exagerada Mas jogadores Já quinta-feira Tem um jogo Contra o América O jogo de hoje O jogo de hoje Eu adorei Gostei muito Espero que vocês Também tenham gostado Então pessoal Dá aquela força Para a gente Escreve no canal Dê um like Compartilhe Comente a respeito Do jogo Se vocês gostaram Se os meninos Um clássico Esse ano Contra o Atlético Vamos ganhar O clássico Em cima Do América Sim Certo É isso aí pessoal Tem um carnaval aí E se for brincar Juízo